Eu não quero mais, tudo do seu lado Ficar acordado, vai no teu rosto Pra lembrar de você, lembrar de você Lembrar de vocês Foi um cara que não vai poder vibrar Seu cara é o caminho sensacional e vai Seu corpo é o caminho sensacional e vai E aí, como é que cês tão? Cês tão bom? Espero que sim Logo de começo pra vocês, já peço desculpa pela minha voz, beleza? Não tá tão boa assim, mas, mano, dá pra aguentar, beleza, troca? Parceiro, é o seguinte, vou te mostrar uma sensibilidade hoje Que vai funcionar pra todos os celulares androides, beleza? Todos os celulares androides, rapaziada E, mano, pra todas as armas do cenário do Free Fire Arma de Rush, arma de AR Mano, 12, tá ligado? Pistolinha Qualquer arma que cê quiser usar Essa sensibilidade que vou te passar hoje vai estar funcionando muito bem Mas eu quero que você preste bastante atenção em tudo que eu vou te falar aqui Pra você tá saindo aqui com full vermelho, tá ligado? Dando só full vermelho E acertando 100% o capa, meu parceiro Então, meu parceiro, já não posso perder essa oportunidade de falar pra vocês Se você é novo no canal, caiu de paraquedas aqui Não é inscrito ainda, por favor, se inscreva A gente tá com a meta de chegar a 20k de inscritos Falta muito pouco, contando com sua inscrição, contando com sua ajuda, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação É muito importante você ativar o sininho de notificação Pra você ser o primeiro Tá pegando a sensibilidade, clicando no vídeo Isso aí é o primeiro, mano, tá amassando em X1 com a X4, tá ligado, né, meu parceiro? Que assista daqui, mano, a X1 do pai É só se ser boa, mano, se ser brabíssimo Então, meu parceiro, chega de enrolação Já enrolei demais Vamos pra sims Partiu Seguinte, eu vou começar com uma dica muito importante Que vai ser o tamanho da fonte ou tamanho de letra do seu celular Tamanho da fonte, eu te aconselho a você estar colocando no mínimo, beleza? Tamanho da fonte, deixa no mínimo Ali vai funcionar pra todos os celulares Android, beleza? Tenho certeza que vai funcionar pro seu celular Que todos os celulares Android tem essa configuração Esse tamanho da fonte serve como uma segunda DP pro seu celular E também, meu parceiro, é muito importante que você deixe ela lá no mínimo, beleza? Próxima configuração, escala de janela de animação Você pode estar deixando lá tudo no desativado, beleza, minha tropa? Vai ter lá a escala de janela de animação Escala de janela de transição Mano, deixa tudo no desativado Se você não sabe onde que fica, mano Você entra lá no modo desenvolvedor Vai descendo lá pra baixo Vai achar lá uma partezinha lá que tem de tela, tá ligado? Ou acha alguma coisa desse tipo Mano, procura lá em que você vai achar Escala de janela de animação Escala de janela de transição Escala de janela de várias coisas lá, beleza? Deixa tudo que você achar de escala de janela, mano Deixa tudo no desativado, beleza? Ali vai funcionar muito bem pro seu celular Vai diminuir bastante os lags do seu celular E também vai funcionar muito bem pra sensibilidade estar ficando melhor Velocidade do ponteiro Eu vou te aconselhar você estar colocando no máximo, beleza? Velocidade do ponteiro você encontra nas configurações do seu celular também Então pode estar deixando lá no máximo Que ele vai funcionar muito bem pro seu celular Vou te passar agora aqui Uma das principais coisas, mano As principais funções que tem Pra estar subindo bastante cá Pra você estar citando full vermelho Que vai ser o tamanho de botão de atirar O tamanho de botão de atirar Eu vou estar te aconselhando o tamanho 55, beleza? O tamanho 55 é muito bom O seu celular Pra sim você estar dando full vermelho, rapaziada Então coloca esse tamanho de botão de atirar que eu acabei de falar pra vocês Que eu tenho certeza que vai funcionar muito bem Para o seu celular Seguinte, rapaziada Eu vou te falar duas DPI, beleza? Uma pra você que tem um celular que não suporta acima de 600, tá ligado? Só é abaixo de 600, tá ligado? Pode ir de 600 pra baixo, tá ligado? E outra DPI vai ser pra você Mano, que tem um celular que suporta de 600 pra cima, beleza? Então, mano, vai ter sensibilidade pra essas duas DPI Calma aí, beleza? Então segura aí, que vai estar funcionando muito bem pro seu celular Qualquer uma que você for escolher É claro, o seu celular aguenta Qual das duas você vai colocar, beleza? Mano, vamos começar com a primeira aqui Que vai ser a mais baixinha De 600 pra baixo Que vai ser uma DPI 550, beleza? 550 de DPI é muito boa Pra DPI abaixo de 600, beleza? Bom, rapaziada A DPI acima de 600 Vai ser uma DPI 930, beleza? 930 de DPI É muito boa pra você Que tem que gostar da DPI acima de 600 Rapaziada Caso das duas DPI Aumentar aí os números ou diminuir Pode ficar sossegado Que isso é tranquilo Isso é normal de DPI, beleza? Isso aí acontece normalmente Beleza, tropa? Bom, vamos partir pra sensibilidade Que vai funcionar pra ambas das duas DPI Que eu te falei, beleza? A sensibilidade que eu vou te falar aqui Vai funcionar pra qualquer uma das duas DPI Que você quiser colocar Ela vai funcionar Seguinte A sensibilidade vai ser o que, mano? Em geral, eu quero que você esteja colocando no 87, beleza? É de dot ou ponto vermelho Deixa lá no 90 Mira 2X Eu quero que você coloque no 87 também E rapaziada Mira 4X Eu quero que você coloque lá no 93, beleza? Essa sensibilidade está muito boa Espero que vocês gostem bastante Ela vai funcionar pras duas DPI Que eu acabei de falar pra vocês Mas calma Não sai do vídeo ainda não Que tem uma sensibilidade pra você Que não gosta de usar DPI Se você não gosta de usar DPI Você odeia usar DPI Ou se o seu celular também não aguenta no DPI Rapaziada Você gosta de jogar sem DPI Essa sensibilidade vai funcionar muito bem Pra você que gosta de jogar sem DPI, beleza? A sensibilidade vai ser a seguinte Geral Eu quero que você esteja colocando aí Lá no 93, beleza? Geral 93 A mira red dot Eu quero que você coloque no 97 Mira 2X 100 Mira 4X 100 Beleza? Essa sensibilidade vai ser pra você Que não gosta de usar DPI, beleza? Meu parceiro Então Coloque aí que você vai gostar bastante Rapaziada Se você quiser saber mais de mais configurações Alguma coisa da sensibilidade que você perdeu Mandou DPI Vai lá no meu Instagram Lá eu vou estar colocando pra vocês Meus stories lá pra vocês Beleza, rapaziada? Então Corre lá no meu Instagram Aproveita que você vai estar lá Me segue lá também E rapaziada Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau